E que é que a cruz, se costa pena, e que é que a cruz, se costa pena, e te portame, a marina, e te portame, a marina, e te balcone, e te portame, e te balcone, e te portame, e te portame, e te portame. A minha vida é a vida. A minha vida é a vida. A minha vida é a vida. Amém. 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 Amém.